Item 17, processo 48.500, 48.47, 2015, 43. Recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição SAE face do AI 21 de 2016 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de conformidade regulatória. Diretor relatou o doutor Tiago Corrêa. Em 3 de novembro de 2015, foi levado a efeito pelos agentes da Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira ação fiscalizadora realizada a partir da pesquisa feita ao Cadastro de INA de Implentes administrados pela Superintendência de Administração e Finanças, a SAF, com a finalidade de verificar a de implantes da Companhia Energética de Brasília de Distribuição, a SEBD, em relação às obrigações intracetoriais, conforme determina o inciso 7º da cláusula 5º do contrato de concessão. Em decorrência da inspeção, foi expido o termo de notificação nº 93, a qual expôs a ocorrência da Constatação 1, da Não Conformidade 1 e da Terminação 1, conforme a inspeção na tabela abaixo. A constatação foi inadimplência em relação ao pagamento das obrigações intracetoriais da Conta de Desenvolvimento Energético, montantes em valores históricos de R$ 77 milhões. E a não-concetação foi um descumprimento do inciso 7º da cláusula 5º do contrato de concessão, que dispõe que a concessionária é obrigada a atender todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista previdenciária e os encargos oriundos de normas regulamentares estabelecidas pelo Poder Concedente e pela ANEL, bem assim como as quaisquer outras obrigações relacionadas ou decorrentes à exploração do serviço público de distribuição. E a determinação foi efetuar o pagamento eletrobrás sem prejuízo da aplicação de penalidades. Em 17 de dezembro de 2015, por meio da carta nº 518, a SEB protocolou manifestação acerca da referida notificação. Após análise da manifestação, restou mantida pela SFF, a não-concetação 1, sendo lavrado o alto de inflação nº 21, que aplicou a penalidade de multa do Grupo 3 da SEB, tipificada no artigo 6º, inciso 18 da resolução normativa 63, no valor de R$ 16.242.677,46. Em 11 de abril de 2016, a concessionária interpôs recursos arguindo em síntese e excludente responsabilidade, tendo como causa o estado de necessidade diante da crítica à situação financeira atravessada pela empresa e requer, portanto, que seja desconstituído o alto de inflação e, alternativamente, que seja aplicada pela advertência. Em sede de justiça de reconsideração, a SFF manteve a multa aplicada por meio do alto de inflação e encaminhou os autos para a deliberação da diretoria. Em 16 de maio, foi sorteado o diretor relator. Em 3 de junho, recebi os representantes da distribuidora, que apresentou argumentos adicionais, posteriormente os protocolados por meio da carta 278. A distribuidora reitera a solicitação de convenção da penalidade de multa em advertência e, adicionalmente, requer que sejam revistos todos os cálculos, incluindo a base de cálculo da inadimplência. A meu pedido, a Procuradoria Federal Juntana, emitiu o parecer número 313, que analisa os argumentos aduzidos no recurso e opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria analisou o caso com medo do parecer 303 de 2016. Sendo assim, eu reitero os termos do parecer lançados dos autos e opina pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo imposto pela sede de distribuição em face do alto de inflação 021-2016. Em seu recurso, a recorrente pontuou uma série de fatos que causaram um descompasso financeiro entre a arrecadação e a liquidação das obrigações, onde se viu cumprida a decidir entre efetuar o pagamento de encargos setoriais, no caso da CDE, ou comprometer outros componentes da parcela A ou de sua parcela B. Aduziu ainda que fatores externos e estranhos à sua vontade, somada à impossibilidade de angariar recursos junto às instituições financeiras, em decorrência do prazo do contrato de concessão ter se expirado, contribuíram para agravar a situação da empresa. Devido a tais fatos, a empresa entende que restou configurada nítida a hipótese de explodente responsabilidade, com amparo no artigo 188, inciso II do Código Civil. E por meio da análise de reconsideração de 15 de abril, a SFF refutou os fatos trazidos pela recorrente, ratificando o entendimento anteriormente apresentado na exposição de motivos da autuação de 23 de março de 16. Com efeito, a Procuradoria Federal Juntanel entende que os fatos aduzidos pela concessionária não têm o condão de romper o nexo de causalidade, a ponto de eximir o agente da responsabilidade, a qual lhe foi atribuída de arcar com o recolhimento-pagamento do encargo CDE. Ademais, a alegada demora na assinatura do aditivo de prorrogação do prazo não justifica o não pagamento do encargo na data de seu vencimento. De fato, é primordial que a concessionária realize o planejamento financeiro com vista ao gerenciamento de seu capital de giro para prevenir o não pagamento de obrigações assumidas. Assim, a autuada só poderia ser contemplada com o arquivamento do AI e, consequente, a exclusão da penalidade, caso o não pagamento do encargo CDE na data de seu respectivo vencimento tivesse ocorrido por ato do poder público ou pela ocorrência de caso fortuito fosse maior, o que não foi demonstrado no processo. No que serve a solicitação de conversão da penalidade em multa de advertência, apesar de o requisito da ordem objetiva ter sido preenchido, qual seja a ausência da autuação por identificação nos últimos quatro anos, o requisito de ordem subjetiva em frações cujas consequências são de pequeno potencial ofensivo, não é vislumbrado, pois a não conformidade suscitada é capaz de colocar em desequilíbrio o sistema elétrico nacional, uma vez que o inadimplimento em face da CDE traz sérios riscos à saúde financeira do fundo setorial, impedindo que este ou um regulamento com obrigações referentes à promoção do desenvolvimento energético dos Estados e ao projeto de universalização do serviço de energia elétrica e ao programa de subvenção dos consumidores de baixa renda, dentre outros fatores. Afastada a análise da solicitação de nulidade da autoinflação, bem como a convenção da penalidade de multa em advertência, passa-se a análise da metodologia utilizada para a fixação da multa e estudosimetria. A SFF analisou as condicionantes incestas no artigo 15 da Resolução Normativa 63, conforme descinado na tabela 2 abaixo. Então ela estabeleceu uma variação para a abrangência entre 0 e 10, gravidade da inflação entre 0 e 15, dados resultantes para os serviços usuários entre 0 e 10, vantagem oferida 0 e 10, e sanções administrativas e recorríveis nos últimos 4 anos 0,5, o que totalizaria um multiplicador de 50%. E na hora de estabelecer os percentuais, ele deu 0 para a abrangência, 15, que seria o máximo para a gravidade da inflação, 10 para a vantagem oferida e 3 para as sanções administrativas e recorríveis. E 0 para dano casado aos usuários, que totalizaria um multiplicador de 28%. Nota-se que a SFF adotou o percentual, portanto, limitado em 50%, entendido enquanto razoável para fixação da penalidade. Ato subsequente, a área técnica julgou conveniente sancionar a concessionária, quantificando o montante de déficit na de impídios, e então dividiu-se o respectivo valor pela receita operacional líquida da fiscalizada, para se alcançar o percentual de penalidade, na verdade, para se verificar se teria sido respeitado o percentual da penalidade aplicado conforme o percentual máximo de 1%, previsto para multas do grupo 3. Diante do cumprimento tempestivo da terminação D1, a SFF efetivou a redução. Essa multa daria um valor de 21 milhões, nessa forma. Então, diante da tempestividade da terminação D1, a SFF efetivou a redução da multa em um valor de 25%, o que converteu a penalidade para o valor de 16 milhões. O que corresponderia a 0,52% do faturamento da concessionária. O procedimento adotado pela SFF, acima descrito, está apresentado na tabela a seguir. Então, ela calculou o valor da multa em 21 milhões e 600, daria um dosimetrilho de 0,7, aplicou um redutor, aí a dosimetrilha iria para 0,52%, dando 16 milhões de multa. Nota-se que a SFF considerou as competências de dezembro de 14 a novembro de 15, como base de cálculo da penalidade, na verdade, para verificar o limite da penalidade, visto que as informações referentes às competências posteriores a novembro de 15, ainda não estavam disponíveis na data de levatura da alta inflação. Das considerações adicionais trazidas pela SEB, na carta 278, considero que se é figura adequado reconhecer alguns atenuantes apresentados. De fato, a multa aplicada pela SFF é desproporcional ao representar 21% do valor em atraso, e a ponderação sobre o valor inadimplido também merece ser revista, ainda que o cálculo da multa final esteja associado à dosimetria sobre o valor do faturamento. Também não vejo razões satisfatórias para limitar em 50% o multiplicador atribuído às condicionantes. Portanto, valência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como à luz das funções que as penalidades administrativas têm, quais sejam retributivas, preventivas, intimidativas e educativas, apresenta as seguintes considerações para o cálculo da dosimetria de penalidade a ser aplicada diretamente sobre a ROL, conforme a leitura mais direta e a metodologia mais usual da agência, conforme a Resolução 63. Agora, já atualizando a ROL para o período de março de 15 a fevereiro de 16, já que os valores são conhecidos. Então, com a gravidade, eu corroboro o entendimento da SFF de que o descumprimento dos dispositivos mandamentais relativos ao pagamento de encargos intrasetoriais configura infração grave. Ademais, a não conformidade desvirtua a permissão basilar e a finalidade de que se destine o pagamento do encargo. CDE é destinada a fins essenciais e serviços públicos. Por essa razão, também proponho considerar o multiplicador, o valor de 50% para a gravidade. Em relação a dano, mantém o entendimento da SFF de que a infração não provocou dano concreto. Vantagem a ferida propõe o abrandamento, afastando a dosimetria referente à vantagem a ferida, porque não houve essa vantagem materializada, foi um atraso de dois meses tempestivamente pago, ela não conseguiu, não há demonstração factual de vantagem associada a isso. Na verdade, ela não pagou por conta de uma situação financeira realmente complicada. Sanções administrativas e recorríveis, manter o percentual correspondente a nove sanções e recorríveis existentes em quatro anos, alterando o peso para 10%. E a abrangência esquisito, que a SFF tinha considerado como zero, eu entendo que seja razoável considerar 2 sobre 12, já que foram dois meses de atraso. E aí estabelece como abrangência o número de 16,67. Os pesos, eu adotei a metodologia semelhante ao que a SFF usa em alguns casos, mas principalmente a SFE e a SFG. Então tem um peso aqui para gravidade 50, e a gente estabeleceu o valor de 100. Peso de 20 para dano foi zero, peso de 20 para vantagem oferida, estabelecemos zero, peso de 10 para sanções e recorríveis, a gente coloca 60, e aí dá um valor de 6. Então o total seria 56, multiplica pela abrangência, e pelo valor do grupo de multa 3, que é 1%, e chega na dosimetria de 0,09333%, o que dá um valor de multa de R$ 2.989.147,49. Pelo exposto, avalio correta, legal e justa dosimetria, assino exposta e adoto a mesma redução de 25% que a SFF adotou para atenuar a dada postura da empresa. Então, pelo exposto, que conta os processos 48.500.048.47, 2015-2043, voto por conhecer da provimento parcial, o recurso administrativo interposto pela SEB, em face do auto de inflação nº 21, lavrado pela Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira, para no mérito reduzir a penalidade de multa de R$ 16.242.677,46, para R$ 2.241.860,61, que deverá ser recolhida em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, Esse caso aqui, eu acho muito adequada a proposição do relator. Nós temos uma metodologia, um método, para estabelecer a dosimetria de uma pena. Então, houve uma inovação, por parte da área técnica, ao não seguir a metodologia consagrada de dosimetria. E acredito que essa é a observação que eu faço. Acredito que esse não seja o único caso onde foi aplicada a penalidade pela falta de não identificar, por se identificar o não recolhimento dos encargos setoriais. É o primeiro que eu me recordo, estamos julgando aqui no colegiado, correto? A observação que faço é que, em se prosperando o voto do diretor Tiago Qualconcordo, que se oriente a área técnica a corrigir todos os autos já lavrados para o que estamos aprovando aqui no colegiado. Eu fiz um, o meu gabinete fez uma pesquisa para identificar se essa dosimetria já tinha passado na diretoria. E a gente não encontrou uma decisão que utilizasse isso, nem infração relacionada à CDE. Mas o ano de 15 foi um ano crítico para diversas empresas. Outras empresas deixaram de pagar esse encargo. Então é provável que de fato cheguem processos com instrução semelhante. É claro que a questão da dosimetria é algo que hoje não está tão objetivo na nossa regra. Eu acho que é uma escolha, no geral, muito mais apropriada, eu concordo. Mas assim, por exemplo, o Tiago usou aqui na abrangência um critério que me parece bastante razoável, 12, 12 avos, porque foram 12 meses de atraso, comparando com o ano. É um critério. Certamente tem outros igualmente válidos. Então eu digo assim, eu acho que a questão da dosimetria talvez tenha que ser analisada caso a caso mesmo. É evidente que se tiver um descumprimento da regra, tem que ser consertado até de ofício. Mas certamente, se é que tem outros processos punitivos, a gente vai ter o recurso e vamos ter a oportunidade de analisar. Agora, eu estou dizendo assim, em relação a isso eventualmente é emitido. Claro que os novos que vieram a ser emitidos, eu acho que a área deve observar esses conceitos que aqui foram resgatados, digamos assim, no caso de dosimetria, e observar, talvez assim, eu estou fazendo a ponderação, talvez não coubesse aqui fazer uma orientação assim de ofício, porque cada caso é cada caso, entendeu? Talvez pudesse caber assim uma orientação para a área doravante e observar essa... Metodologia. Metodologia, né? Mas assim, os eventualmente já emitidos, deixa no custo do recurso. Eu concordo, eu acho que determinação não vale. Agora, eu gostaria de destacar o esforço e a didática do diretor Tiago, né? Porque, você fez o seguinte, da forma como inicialmente foi aplicada a penalidade, evidentemente, a gente buscou uma lógica daquele valor e evidentemente não conseguiu chegar nessa lógica. A ideia de cada caso é um caso, porque de certa forma a gente vem acompanhando aí algumas atribuidoras, e no caso específico aí da SEB, que eu estou com o plano de resultado, a gente vem acompanhando o esforço, né? No sentido de aumentar a receita, no sentido de reduzir substancialmente as despesas. E nesse caso específico, pelo que nos foi relatado, naquele momento, eles estavam em via de conseguir empréstimo, e na verdade, por conta ainda da definição da renovação do contrato de concessão, consequentemente, ele não tinha acesso a esse recurso via empréstimo. Mas, uma vez conseguido, que se vê diligentemente, depois de dois meses, isso foi colocado. E aí, onde é que está o mérito da avaliação que o diretor Tiago fez? Quer dizer, ele analisou, mesmo que a gente não venha fazer a recomendação, mas era prudente que a área olhasse toda a metodologia utilizada pelo diretor Tiago, porque, evidentemente, cada caso é um caso, mas ele dá pelo menos um norte. Olha, é importante analisar o ponto de dosimetria, da abrangência, da gravidade, da oferição de resultado, de vantagem que foi ou não feito pelo agente. Portanto, Tiago, eu paro de parabenizar, porque realmente foi, na minha avaliação, você investiu aí do ponto de vista de análise, e nós estamos trazendo aqui um resultado, na minha avaliação, satisfatório. Tem mais dois comentários. Primeiro, é assim, o relator também abordou essa questão, mas também enfatizar a gravidade da situação de ficar inadimplente com itens da parcelar, como a gente chama. Os encargos setoriais têm um uso, um fluxo de caixa ali muito ajustado. Então, em havendo inadimplência desses encargos, geram uma perturbação na gestão da conta muito importante. Então, essa vigilância, esse monitoramento da fiscalização com relação a essa questão das obrigações intracetorais é muito importante. Eu acho que essa é uma forma muito eficiente de fazer o processo de fiscalização. Ou seja, monitora pelo banco de inadimplentes com obrigações intracetoriais. é uma ação muito simples e direta de se fazer. Então, assim, eu queria reforçar a importância, porque esse é um pressuposto, como a gente tem colocado, importante do próprio modelo do setor elétrico. É a cadeia de adimplência dos diversos agentes. Agora, só sobre esse ponto, só para destacar. Essa forma de fazer o arranjo com gravidade, dano, vantagem, sanções, totalizando 1% e depois abrangência, ela é bastante comum. Mas eu queria chamar a atenção a SFF usa, SFE usa, SFG usa. Agora, a gente colocou um peso de 50% para gravidade, porque neste caso justifica. Em outros casos, a gente vai ver esse peso como 20, esse peso como 30. Então, aqui entra a discricionariedade de você ver a natureza da inflação. Não pagar CDE é gravíssimo. Eu ia só complementar que também foi mencionado que evidentemente que em 2015 e começo de 2016, nós vivemos uma situação muito particular dessa questão, porque inclusive os agentes, via de regra, eram credores do fundo e ao mesmo tempo devedor. E tinha lá alguns que até conseguiram decisão judicial no sentido de fazer essa compensação, outros não foram por esse caminho. E também, como o Reiv ressaltou ali, estava no momento da própria discussão da renovação das concessões e toda a dificuldade de acesso à crédito. Então, o contexto em que essa situação se situa, particularmente no caso da SEB, eu acho que justifica, e também parabéns ao diretor, que eu acho que ele enfrentou essa questão da dosimetria de uma maneira adequada e quer me parecer assim, até pelo senso comum, que uma penalidade da ordem de 16 milhões me parece alguma coisa muito desproporcional para a situação, vamos dizer assim, relatada. Então, veja que uma sanção ainda de 2 milhões e, no caso, 240 ainda é uma sanção pesadíssima, mas dada a gravidade da situação, se justifica. Então, portanto, eu também acho que está muito apropriado aí o encaminhamento que foi proposto pelo relator. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição e faz do Autoinflação 021-2016-SFF, lavado por aquela superintendência, para, no mérito, reduzir a penalidade aplicada para o valor de R$ 2.241.860,61. Próximo item. Próximo item.